Confira os destaques da Reafer pelo olhar dos nossos consultores de Libras. Como você conferiu a nossa cobertura jornalística da Reafer, Feira Internacional de Tecnologias Assistivas, Empregabilidade e Esportes Adaptados, que aconteceu do dia 19 a 21 de outubro, trouxemos alguns destaques de expositores e as palestras que aconteceram nos auditórios. Agora veja também o vídeo em Libras, com as experiências de nossos consultores de Libras, Joyce Alves e Célio Santana, que são surdos.